Chore lá fora e aqui, bastante frio, e dá vontade de saber. Para você, que tem uma onda, que chanta no chão, que chama, nem sempre se vê lágrima, que é tudo lágrima, 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 cá sem você. Tanto brisa, sem você, tá tão vazio, a noite fica aqui por ti. Tanto brisa, sem você, que tem uma onda, que chanta, que chanta, que chama, nem sempre se vê lágrima. Tanto brisa, sem você, que tem uma onda, que chanta, que chanta, que chanta, que chanta, que chanta, que chanta, que chanta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL